O código Q hoje é comumente utilizado pelas forças armadas, forças policiais e pela segurança privada. Todos nós sabemos disso. Tem uns que sabem mais se falar em código Q, outros sabem menos, uns se atrapalham com o código, mas enfim. O vídeo tem a intenção de trazer a informação de quando isso surgiu, quando foi formado o código Q, aonde for e em que ano. Você vai ter todas essas informações aqui nesse vídeo, tá? Eu peço para você se inscrever primeiramente, para participar também do meu grupo do Telegram. E eu vou trazer todas as informações sobre o código Q e você vai ficar sem nenhuma dúvida. Bem, antes de mais nada, o código Q é uma linguagem padronizada de comunicação, onde cada código tem três letras. E a primeira letra desse código, de cada código, é a letra Q. Por isso que o código leva o nome dessa letra, código Q. O código Q foi criado em uma época em que o rádio ainda utilizava-se do código MOSI. E mesmo depois da saída do código MOSI, o código Q continuou sendo difundido e aceito em outras áreas, como áreas comerciais e muito pela área de rádios amadores. Lembrando que isso é no início do século XX, entre 1909 e por ali, que o código Q começou a ser utilizado. Quando foi em 1912, é quando ele foi de fato oficializado e quem criou o código Q e oficializou ele foi o Reino Unido. Justamente também utilizou bastante nas suas operações militares e foram criados um total de 45 códigos para que fossem utilizados nessas conversações, principalmente marítimas. Ou seja, ele começou a ser utilizado na Marinha do Reino Unido, para que os navios conversassem com as estações costeiras. Mas depois ele foi utilizado na aviação, foi utilizado no meio militar e depois ele se difundiu e chegou até o dia de hoje. O importante frisar é que o código Q que nós conhecemos hoje na segurança privada, ele passou por muitas modificações. O código Q utilizado inicialmente pela aviação, pela marinha na época, eram totalmente, não totalmente, mas eles eram mais complexos, eles tinham mais códigos e mais significados. Com o tempo isso foi simplificando e hoje o código Q que nós utilizamos na segurança privada, ele é bem resumido e estão ali somente os códigos que nós realmente utilizamos no dia a dia da conversação, da segurança privada, seja no condomínio, seja na fábrica, seja na empresa, então o código Q de hoje é utilizado, ele está bem resumido, está muito diferente do que era lá atrás, no início do século XX, mas mesmo assim o código Q da segurança privada que é utilizado hoje, são os códigos que têm os mesmos significados que no início do século XX, quando eles foram criados e homologados pelo Reino Unido. E também para facilitar para você, eu vou deixar aqui nesse vídeo, no link aqui embaixo, o acesso para que você possa baixar a lista com o código Q do início do século XX, a original, os primeiros códigos, você vai ver que eles têm códigos que não são utilizados hoje na segurança privada, são códigos que tinham um significado diferente e outros códigos que nem existem mais por conta de situações que aconteceu no início do século XX, lá em 1900, e hoje não acontece mais, então em 1970 foi feita ali uma atualização, muita coisa foi atualizada, porque já estava fora de época, mas eu vou deixar essa lista para você, para que você possa estudar e ter aí uma referência sobre o código Q referente ao seu surgimento. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha para mais colegas, está certo? Entra no nosso grupo do Telegram, porque é por lá que você vai baixar essa lista, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho